E aí galera do canal, beleza? Olha aqui de novo com mais um vídeo na área, calma aí E nesse vídeo vamos evoluir o Tani Colagrum do 1 ao 30, garoto Calma aí que eu tomei, esse começo de vídeo tá muito vagabundo mesmo, cara, mas é uma coisa que eu tento fazer mesmo, cara, dê um desconto aí Aqui não tem muita frescura não, aqui nós vai na base da bagaceira minha, poxa, pera aí Pronto, tá suave, nós não tem frescura com essas ondas não, né não? Então, meus brothers, vou começar aqui, vamos lá Meu Tani Colagrum, eu gravei aí a abertura de alguns packs, mas, como é que eu digo? Eu perdi, mas foi simples, foi só abrindo os packs dele aí, dois pacotes do Tani Colagrum, ganhei books, ganhei DNA E nada de mais, coisas que vocês já iriam tomados a ver Mas, então, eu vou alimentá-lo aqui e evoluir para o 30 Pra quem tem curiosidade de status, aí está no nível 10 1490 de HP, 344 de dano Vamos alimentar essa bagaça Homem, vagabundo Ele no nível 20, está com isso aí, 2553 de HP 590 de dano E vamos alimentar Alimentar não, evoluir Come, moleque Come books e DNA aí agora A vontade, tudo seu Isso aí Só que não, né? Está muito longe dele é comer isso tudo, bora Hum, foi para o 20 20 não, foi para o 11 Sai gato, vai morder tua mãe O gato aqui É, nível 11 1900 446 Pode crer Vamos continuar aqui alimentando O melhor é inaugurá-lo, cara Não é essa paradinha aqui, não Então, Nicolagras no 30 vai ficar o bicho, mano Cê é louco, tio De primeira Boa, garoto Deixa eu ver Eita, nóis 3146 de HP Bora ver, bora ver para quanto vai Vai para nó Não, cara Quase 4 mil de HP, véi Muito foda Muito bom, muito bom mesmo, cara Além de ter ficado muito lindo, velho Cê é louco, tio Ó que massa, véi Ó que calinha linda Que retardado Mental Vamos lá, vamos Vamos andar aqui nesse parquezinho vagabundo É, vamos ver o que tem de oferta aqui para nós Não presta Hum, não presta Hum, não presta Razoável Não presta Não presta Pelo menos para mim, né, velho Para muita gente deve Para muita gente isso aí seria uma utilidade Foda Não, cê é louco, tá muito caro Sai daqui, caramba Deixa eu ver, peraí Deixa eu ver aqui como é que tá essa oferta do pterodáctilo Hum, cadê ele, cadê Cadê Pterodáctilo Cadê o pterodáctilo Cadê o Zegiango Pteros Bora, meu filho Aparece Tacado no canto O bicho estalhado Deixa eu ver o preço dele aqui 550 550 vezes 3 dá mil e lasqueira Não, não vale a pena, cara Quer dizer Quase vale, né, velho Eu tô perdendo um pouco Mas vai assim mesmo Porque só o trabalho de incubar Essas paradas aí Aí o cara já Conta também com isso, cara Caraca, uma aranha gigante Ih, mano Cê é louco, tio Sai daqui, carai Porra Pronto, vamos lá Então não vou fazer essa onda aí Vou continuar aqui É Vamos lutar um pouquinho agora Com esse tanico Olha, Deus Nossa, velho Muito forte, mano Caraca O mesmo HP do meu indomínio Só um pouquinho Mas não dando, né Um pouquinho de nada Quase nada Só que não Beleza Hum O que que eu coloco aqui Vem um Vuerosauro Ele vai trocar pro Pre-Eutrodome Eu boto Ospsaros e Tanico Lagos Vamos lutar, mano Vamos ver aí no que que dá Essa bagaça Não, velho Era pra ser o Ostrapossauro Coloquei em Dominus Mas beleza É bom que se der qualquer treta aí Eu já ensino o Buggy a vocês Tá ligado Tem muita gente que não sabe Então acaba sabendo Tá com três mil Não, deu um não Não, não Não brinca, velho Isso é louco, tio Pode crer Vou matar todo mundo No Buggy mesmo Vai no Buggy Como é? Como é o Buggy? Calma aí que você aprende Vou botar uma defesinha E dois pontos aí Vamos lá Hum Tá com uma defesa, moleque Beleza Uma defesinha, né? Deixa eu ver aqui Vamos lá Com três pontos eu mato Uma, duas, três Mata Ele tá com uma defesa Eu boto mais um ponto E agora você bota Uma defesa, cara Pronto Aí o cara pensa Ah Agora o Indominus vai morrer Não morre não Pode ficar tranquilo Sabe por quê? Porque agora que o Buggy entra Ataca Hum Atacou Beleza Você não pode deixar ele morrer Quando ele for atacar Você dá uma pausazinha Pá Aí você vem na sua conexão Tanto o Wi-Fi quanto o 3G Você Pau Dá uma parada aqui Pode crer Depois Realiga Realiga Fala igual os mateiros Realiga E Reentre no jogo Reentre no jogo Caraca Que bosta de português Vamos lá Reentre no jogo E Continue a luta Agora Ele não te mata mais Porque ele vai achar Que você não tem Nenhuma defesa E atacar com o suficiente Para matar Só que aí Você está com defesa Ele não te mata Pode crer Pode crer É Vou Fazer o que Que agora Cara Três pontos Não mata Não bosta Não quero atualizar não Três pontos Não mata Então vou colocar Uma defesa E saves aqui Pode crer Vamos lá Meu filhinho Está com quatro Não está com nada Beleza Agora eu faço O que velho Eu mando quatro Aqui E mando três Deixa eu ver Como é que está aqui O sistema Não Não vou fazer isso Está com duas defesas Eu vou bugar de novo Simples assim Deu merda Lá e buga Beleza Você volta aí Nessa paradinha E entra no jogo De novo Tipo Às vezes Você fica naquela defesa Naquela dúvida Será que o cara Será que o cara usou defesa Será que o cara Salvou Então você ataca ele Então você ataca ele Vê o que ele usou Dê pause E volte para o jogo De novo Beleza Não Espera aí Dê pausa Saia do jogo E entre de novo Aí agora você já sabe Que ele está com duas defesas E dois saves Então ele vai ter Seis pontos Então eu boto aqui Um dois três quatro Cinco E salvo dois Aí ele não me mata Se ele atacar É o que ele vai fazer Entendeu aí champs Simples assim moleque Aí agora Deixa eu ver aqui Se eu mato ele Com três pontos Ou não Não mata Eu mando quatro E duas defesas Aí meu Tarnicolagros Finaliza Essa parada Foi fácil Foi suave Né Matou Agora o moleque Entra em ação Para acabar com a porra toda Eu não estou falando muito alto Fazendo muita pataquada Porque Está embaçado aqui O lugar que eu estou Tá ligado Mas qualquer coisa aí É só vocês verem Os vídeos antigos Para quem é novo no canal Por exemplo Dá uma passada lá Que vocês vão ver aí Meu estilo normal de gravar Muito retardado mesmo Mas é desse jeito aí Sai cachorro Cara Aqui nessa bagaça Tem aranha Tem cachorro Tem gato Tem tartaruga Tem a porra toda Essa porra vai virar um zoológico Agora o legal Que eu fiz uma luta dessa Por um pack mistério Mistério Que prêmio maravilhoso Só que não Porém Eu também vou abrir Aqui agora Né cara É Deixa eu ver aqui 25 mil pontos Cara Então eu vou abrir Um pacote de 5 mil Apatossauro Humm Mortocanto Que bosta É louco Tio Eu vou abrir Dois pacotes De apatossauro Eita Dez mil Dez mil Caraca Dez mil DNA E mil books E o apatossauro Que em breve Eu vou colocar 30 Eita Eita Garoto Cadê Saras Cadê o apatossauro Para de me lamber Ou retardada Eita Garoto Vai pro 30 Em breve E vamos abrir Outro Nossa Isso é louco Mais dez mil DNA Moleque E mil books E outro apatossauro Claro Eita Que ainda sobrou Para um pack De 5 mil Moleque Vamos 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 Eita Nós E Uou Metopsaurus Isso Moleque E agora Eu já posso ter O metopossauro No 20 Também Aí sim Cara Aí a firma Foi forte Vamos lá Uma apatossauro Metopossauro E uma apatossauro Eita Que o time Vai ficar Foda Vem velho Cê é louco Cachoeira Vai ficar De lascar o cano Vem Deem aí Uma Deem aí Uma olhada No time Para os otários Que chamam de hack Saibam Saibam Que eu jogo Essa bosta Há mais de um ano Então Xiu Antes de falar Merda Beleza E assista aí Também Os primeiros Vídeos Para você ver Que eu comecei Noob Uma tripa Seca Mesmo O negócio Foi ficando bom Agora Cara Olha para isso Está muito Muito Massa Lembrando Que eu também Estou com O suficiente Para colocar Meu pterodáctilo No 40 Em breve Eu vou gravar Para vocês Pode crer Cadê Aqui Já está aí Meu filho Já está no 40 Também Com laçado No 20 Também O negócio Está A firma Está forte Garoto E é isso aí Galera Vídeo Rápido Improvisado Porque Está muito Corrido Para mim Estou trabalhando Muito Então É isso aí Tem aí Os números Do whatsapp Na descrição Caso você Queira entrar No grupo Do whatsapp É só chamar lá Envie print Do seu par Que peça Para entrar No grupo E pode crer Não vou falar Muita coisa Muita besteira Valeu E até o próximo Vídeo Estou agindo Aqui educadamente Porque o bagulho Está louco Falou